Superior Tribunal de Justiça decide que dilatação volumétrica de combustível pelo calor não constitui fato gerador de ICMS. O combustível adquirido pelas distribuidoras para comercialização é entregue pelas refinarias a uma temperatura padrão definida pelos órgãos reguladores. Mas a variação da temperatura ambiente durante o transporte, armazenamento e comercialização faz com que o produto sofra alteração de volume, porque ele pode dilatar quando aquecido. Foi por conta desse fenômeno que a Fazenda Pública da Paraíba entrou com uma ação, apontando perdas no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, recolhido pelas distribuidoras de combustíveis. Para o Estado, o volume do produto aferido para fins de tributação é inferior ao comercializado. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e os ministros da primeira turma entenderam que a diferença para mais entre o volume de combustível que entra na distribuidora e o que sai nas operações de venda decorrente da dilatação do produto não dá à Fazenda Pública o direito de exigir complementação do ICMS. Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, a dilatação volumétrica é fenômeno físico e não jurídico. Assim, não cabe estorno ou cobrança adicional de ICMS se o volume de combustível se retraiu ou dilatou, já que tal fenômeno físico foge à hipótese de incidência tributária.